O dono de uma espetaria, identificado como Lucileu de Lima Vercosa, de 42 anos, foi assassinado a tiros na cidade de Luiz Corrêa. Ele estava trabalhando quando foi abordado por um criminoso armado que chegou atirando. Verônica Costa tem os detalhes. Na tela do pancadão, na tela do campeão. Vai! Durante a noite, do 1º de agosto, um homicídio foi registrado na cidade de Luiz Corrêa, ao norte do Piauí. A vítima estava vendendo espetinhos quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Lucineu de Lima Vercosa, o Gordinho do Espetinho, é o apelido que o homem é conhecido na cidade de Luiz Corrêa. O homicídio do Gordinho do Espetinho está cercado por mistérios. Ninguém soube dizer à polícia até o momento as características do homem que cometeu o crime. Se ele andava de moto, de carro, se andava a pé, de que forma ele andava e para que direção ele teria saído após cometer o crime. Cinco disparos acertaram a vítima e sete estojos de uma arma de calibre .380 foram encontrados no local. As informações que foram repassadas para a polícia militar estão divergentes, né? Uns informam que chegaram de carro, outros de moto. Então, estamos tentando apurar, tentar pegar informações aqui, pegar provas concretas com base em câmbio, em filmagens e tudo, para tentar chegar, localizar os infratores, né? O segundo que foi repassado aqui por populares é que ele já estava sofrendo ameaças, né? A morte de Gordinho do Espetinho entra agora para a lista de mais um crime que precisará ser elucidado na região do litoral do Piauí.